O Amarok Day é um evento voltado para relacionamento, com clientes, é uma oportunidade do cliente poder experimentar o carro em situações um pouco diferentes do dia a dia, poder experimentar uma estrada de chão, colocar o carro em um rio, ou seja, extrair do produto tudo o que ele pode oferecer e conhecer um lugar belíssimo como esse que a gente passou agora da Estrada da Graciosa e aqui nesse Santuário do Indioacara, que realmente é fantástico e é um evento muito voltado para relacionamento. A gente tem uma proximidade com os clientes e com a marca Volkswagen também. A gente veio fazer esse Amarok Day hoje, nesse sábado maravilhoso, com um sol muito bonito. É uma coisa bacana, né? Eu acho que... não sei quantos carros, acho que tínhamos mais de 80 carros aí, mais de 80 Amarokis aí no passeio. Descemos a Serra da Graciosa num dia bem bonito, atravessamos o rio, para muitos talvez seja uma experiência inédita, né? Para o pessoal que não usa o carro no mato, né? Então, pode usar na estrada e o almoço estava muito bom. E fechou, nota 10, bem 10. Evento animado, diferente. Vale a pena eles proporcionarem isso para a gente, para os clientes aqui da Amarok. Hoje, estamos aqui no Amarok Day, Curitiba, onde nós saímos de Curitiba para Morretes, aqui no Paraná mesmo. Fizemos um trajeto de mais ou menos aproximadamente 100 km com os nossos clientes da marca Volkswagen, né? E onde eles puderam desfrutar da tecnologia e da força e da inteligência desse produto. Então, nós agradecemos a presença de todos e que espero que tenham todos gostado desse mega evento. Para vocês, para todos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto